Olá! Vamos aprender mais uma dica de ponto segredo. Desta vez eu estou respondendo a pergunta de uma aluna que quer saber como é que a gente faz ponto segredo no crochê redondo. Então, para responder a aluna e supondo que outras pessoas também têm essa dúvida, eu resolvi gravar um vídeo mostrando os detalhes deste ponto para vocês, tá bom? Então, eu estou usando aqui uma base de suplá redondo, é só para fazer a demonstração. Essa base eu já ensinei no canal e é só pesquisar suplá de crochê redondo, que você vai encontrar como fazer essa essa base aqui, tá bom? Nós vamos agora fazer umas carreiras de ponto segredo em volta deste suplá aqui. Então, vamos iniciar com um ponto baixo, baixo e vamos fazer o ponto segredo, que são as laçadas alongadas aqui na agulha. Então, depois do ponto baixo eu alongo esse ponto que está aqui na agulha, dou uma laçada, passo por dentro do ponto ponto alongado, aí eu vou passar a agulha entre o ponto alongado e o fio que eu puxei aqui. Vou lá atrás, trago uma laçada para frente e teço um ponto baixo. Novamente, alongo o ponto que está na agulha, dou uma laçada, passo a agulha entre o fio que eu estiquei e o ponto que eu alonguei, trago a laçada para frente e teço outro ponto baixo. Agora eu vou pular dois pontos da carreira anterior e tecer um ponto baixo em cima do próximo ponto. A partir daqui, eu vou repetir o procedimento. Alongo, teço um ponto baixo em cima do ponto alongado. Vou alongar, tecer outro ponto baixo em cima do ponto alongado. Terminei as duas, os dois pontos alongados, aí eu pulo dois pontos baixos da carreira anterior e teço um ponto baixo em cima do próximo ponto. Na primeira carreira de ponto segredo em crochê redondo, é importante pular poucos pontos da carreira anterior, para que o ponto fique bem juntinho e não seja necessário fazer aumentos conforme a circunferência do trabalho for aumentando. Porque se tiver que fazer aumentos, fatalmente vai aparecer o aumento e não fica muito bonito. Então, se nós fizermos a primeira carreira com essas alcinhas aqui pulando poucos pontos, vai ficar tudo juntinho e conforme a circunferência a circunferência for aumentando, o ponto vai ficando até mais bonito, porque vai aparecendo o detalhezinho do ponto segredo, tá bom? Então, olha, eu só vou repetir este procedimento por toda esta carreira. Olha que bonito! Só com uma carreira. O ponto segredo é muito bonito para fazer acabamentos. Agora, nós vamos fazer o último ponto da carreira. Este último ponto nós fazemos de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou alongar o ponto que está na agulha e tecer o ponto baixo em cima dele. O próximo ponto alongado eu vou fazer dessa forma, olha. Eu venho no primeiro ponto baixo da carreira, aí aqui eu vou passar a agulha, trazer uma laçada pra frente e alongar. Conforme eu alongo a laçada, eu alongo o fio que fica aqui atrás do ponto também, olha. Agora, eu vou dar uma laçada e passar pelos dois pontinhos que estão na agulha. Fica assim, olha. Aí eu fico com dois fios do ponto que eu alonguei e dois fios aqui atrás. Não fica um fio só que nem nos outros. Vão ficar dois fios aqui. Aí eu passo a agulha entre o ponto que eu alonguei e os dois fios, trago uma laçada pra frente e teço o ponto baixo. Aí fica assim, olha. Ele vai ficar com fio a mais do que os outros. Todos os outros ficam com três fiozinhos. Que é os dois fiozinhos do ponto alongado, mas o fiozinho fica atrás do ponto. Esse aqui fica com quatro. Mas no meio de todos os pontos, olha, dá pra gente disfarçar bem esse início de carreira. E vamos continuar a carreira a partir daqui. Tem duas formas. Ou eu continuo pelo lado direito e dessa forma essa finalização vai avançando pelo trabalho. Ou eu posso virar o trabalho e tecer pelo lado do avesso que esta finalização aqui vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, você pode escolher como é que você vai disfarçar esse finalzinho de carreira aqui. Eu prefiro, neste caso aqui, fazer tudo pelo lado direito do trabalho. Então, a gente vai avançando essa finalização. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a próxima carreira eu vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar aqui, ó, no ponto baixo que eu fiz quando eu alonguei esse ponto aqui. Aí, aqui eu vou tecer um ponto baixo. Eu faço isso pra ficar tudo juntinho aqui em cima, tá? Agora, eu continuo o ponto segredo, ó. Alongo o ponto que está na agulha, teço um ponto baixo em cima dele. Alongo o próximo ponto e teço um ponto baixo em cima dele. Aí, eu venho aqui em cima, ó, no ponto baixo entre um pontinho alongado e outro da carreira anterior. Aqui em cima eu vou tecer o ponto baixo. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Alongo o ponto, teço um ponto baixo. Alongo o ponto, teço um ponto baixo. Venho em cima do ponto baixo das duas... Dos dois pontos que eu alonguei na carreira anterior. Ele já fica esperando a gente aqui em cima, né? E aqui eu teço o ponto baixo. Aí, eu já vou formando esse desenho bonitinho aqui do ponto segredo. E vou seguir repetindo este procedimento por toda a carreira. Vou fazer a volta toda e volto mostrando como é que a gente finaliza aqui. Vamos lá. Já estou finalizando a segunda carreira. Olha como fica bem bonito. O ponto segredo dá esse efeito rendado pro trabalho. Que deixa tudo bem delicado. Eu adoro esse ponto aqui. Espero que vocês gostem também. Olha, pra finalizar esta e as próximas carreiras, nós vamos fazer desta forma. Só falta mais um ponto aqui, um ponto segredo pra finalizar a carreira. Então, aqui eu alongo o ponto que está na agulha e teço um ponto baixo em cima dele. Agora, eu vou passar a agulha em cima desse ponto baixo aqui. O primeiro ponto baixo da carreira. Passo a agulha aqui em cima, vou lá atrás, trago a laçada pra frente e alongo. Agora, eu dou uma laçada, passo por dentro desses dois pontinhos que ficam aqui na agulha. Pronto. Agora, eu novamente vou passar a agulha entre o ponto alongado e os dois fios que ficam atrás dele, ó. Passo aqui nesse meio, trago uma laçada pra frente e teço aqui um ponto baixo. Pronto. Finalizei a carreira. Agora, é só continuar repetindo o mesmo procedimento. E observem que a cada finalização, quando eu teço pelo lado direito do trabalho, todas as carreiras pelo lado direito... Essa finalização aqui, ó, ela vai caminhando. Então, aqui, eu finalizei neste ponto baixo, nessa altura do trabalho. Aqui, finalizei nesse ponto baixo, olha, já andou um pouquinho pra cá. O próximo, a próxima finalização vai ser nesse primeiro ponto baixo. Então, já vai estar aqui, ó, nessa altura do trabalho. Ele vai sempre caminhando. Mas essa maneira de finalizar a carreira, deixa disfarçadinho o começo e o final da carreira... E dá uma certa... Deixa o trabalho de uma forma bem uniforme, tá bom? Olha, não dá pra perceber muito início e final de carreira, tá bom? Era esta técnica que eu queria passar pra vocês. Vocês podem aplicar em vários tipos de peças. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado, tá bom? Como era só pra mostrar a técnica, eu vou dar esta videoaula por encerrada. E vou ficar aguardando seus comentários. Principalmente um like pra indicar se vocês gostaram ou não do que eu expliquei aqui. É um termômetro, é uma sinalização pra mim. Quando vocês colocam um like, se a aula está de acordo com o que vocês esperavam ou não. Eu fico sempre esperando que sim, tá bom? Então, se gostaram, coloquem um like lá pra sinalizar isso pra mim, tá bom? E, se restar alguma dúvida, também deixa nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Então, a videoaula está encerrada. Fico aguardando vocês pra uma próxima videoaula e fiquem com um beijo da Alice Ateira. Tchau. 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 Tchau.